Esse é o... Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS que comanda a porra toda Eu machuquei o coração daquela bandida Que se dizia que o amor não existia Claro não foi minha intenção te fazer chorar Mas depois que sento uma vez não consegue parar Mas depois que sento uma vez Sei lá, sei lá no que ela deve tá pensando Tá se enganando Quer saber de namorar eu tô com outro plano Quer saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro tu senta depois sai andando Primeiro, primeiro tu senta depois sai andando Primeiro, primeiro tu senta depois sai andando Quer saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro tu senta depois sai andando A bebê mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Ela mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Tá com sono? Ai que delícia, o bonitinho da Lameleia Ah, ah, que da hora, ah, ah, que da hora Tem peitão, mas não tem bunda, então salva a nós ponhola Ah, ah, que da hora, ah, ah, que da hora Tem peitão, mas não tem bunda, então salva a nós ponhola Ah, ah, que da hora, ah, ah, que da hora Tem peitão, mas não tem bunda, então salva a nós ponhola Dei os tabu da vez, que tomando a porra, tô Eu machuquei o coração daquela bandida, que se dizia que o amor não existia Claro não foi minha intenção te fazer chorar, mas depois que sento uma vez não consegue parar Mas depois que sento uma vez, sei lá, sei lá no que ela deve tá pensando Tá se enganando, quer saber de namorar eu tô com outro plano Quer saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro tu senta, depois sai andando Primeiro tu senta, depois sai andando Quer saber de namorar eu tô com outro plano Quer saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro tu senta, depois sai andando Primeiro tu senta, depois sai andando A bebê mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Ela mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando Tá com sono? Acorda tomando Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando Tá com sono? Acorda tomando